O feto agora tem até 16 centímetros de comprimento e pesa mais de 100 gramas. Ele tem períodos de sono ativo e passivo. Ele faz xixi a cada 40 a 45 minutos e, se você tiver sorte, pode pegá-lo chupando o dedo durante um ultrassom. Os seus movimentos de mãos e pernas estão se tornando mais coordenados e mais fortes. O bebê consegue cruzar as mãos, segurar a cabeça em uma posição mais alta e girá-la. Os olhos do seu bebê se aproximaram e, embora ainda estejam fechados, ele consegue movê-los. Nas próximas três semanas, o feto passará por um surto de crescimento e, eventualmente, dobrará seu peso. Essa dor aguda que você sente é um sinal de alongamento dos músculos do útero. Se você sente frio na barriga, é o bebê chutando as paredes do útero. Se for sua primeira gravidez, as atividades da criança podem ainda não ser perceptíveis, mas os movimentos ficarão mais fortes nas próximas semanas. Beba bastante água e evite o excesso de sal. Seu corpo precisa de mais líquido agora. Em um futuro próximo, o seu médico ou obstetra farão um ultrassom intermediário. Serão checados os órgãos internos e partes do corpo do bebê em busca de anormalidades, medida a quantidade de líquido amniótico e calculada a posição da placenta. A idade gestacional da gravidez e a data prevista podem ser determinadas pelas medições do feto. A idade gestacional da gravidez e a data prevista pode ser determinadas pelas medições do feto.